E aí pessoal, tudo bom? Vem lá, vem comigo. A amônia é um composto muito versátil, possui seu comportamento químico, possibilita seu emprego em várias reações químicas e em diversos mecanismos reacionais. Pessoal, amônia, a gente lembra que é NH3. Não é isso? E nitrogênio é de que família, pessoal? Nitrogênio é da família 5A. 15 tem 5 elétrons na última camada. Então tem um par de elétrons não ligantes ali sobrando. Aí ele pergunta, de acordo com o conceito de ácido de base de Liuz, olha aí, de Liuz, em 1, a amônia classificada como? Aí ele pergunta assim, de acordo com o conceito de bronze-tiroal, a amônia classificada em 1 e 2, respectivamente, como? Então vamos lá. Para o conceito de Liuz, o que é, para o conceito de Liuz, uma espécie que eu considero sendo uma base? São espécies que têm par de elétron livre, que poderiam doar esse par de elétron. Isso, segundo Liuz, é uma base de Liuz. Então, uma espécie que tem elétrons livres, ela é uma espécie o quê? Essa base é também chamada de nucleófila. Se ela tem elétron, ela quer próton. E próton está onde? No núcleo. Então, ela é nucleófila. Então, para Liuz, a amônia é uma base e está resolvido o primeiro impasse. Nem pode ser letra D, nem pode ser letra E. Aí a gente agora vem para cá, pessoal. E para Bronsted e Lauri? Olha, para Bronsted e Lauri, o ácido, segundo Bronsted, é aquela espécie capaz de doar próton. O ácido é uma espécie que é capaz de doar próton. E a base é uma espécie que, numa reação, é capaz de ser receptora, de receber o próton, o hidrogênio H+, que é o próton. Então, vamos ver aqui. NH3 se transformou em NH4+, no íon amônia. Desse amônio, nessa transformação, eu posso dizer que ele ganhou um próton. Não é verdade? Então, se ele ganhou H+, a gente pode dizer claramente que a amônia se classifica como uma base no conceito de Bronsted e Lauri. Então, é uma base, segundo Bronsted e Lauri, já está resolvida a questão. Mas bora continuar ainda. Olha agora no segundo. NH3 virou quem? NH2-. Durante esse processo, ela tinha quantos hidrogênios na partida? 3. Chegou com quantos? Chegou com 2. Então, ela perdeu o hidrogênio H+. Então, nesse caso, ela se comportou para Bronsted e Lauri como um ácido. Então, é o caráter, né? Numa reação, ela teve um caráter ácido, na outra teve um caráter básico. Quando ela sai com uma quantidade de hidrogênio e chega com mais, é porque se comportou como a base. Quando sai com a quantidade de hidrogênio e chega com menos, é porque se comportou como um ácido. Então, é importante lembrar que para Bronsted e Lauri, a espécie depende da reação. Logo, a resposta é base, base e ácido. Letra B. Questão bem, bem, bem interessante. Valeu muito. Esquece isso não, tá? Boa. Beijo, pessoal. Boa. Boa. Boa.